Beikishoya... Não, eu sou oi. Beikishoya. Eu sou oi, eu sou oi, e eu sou oi, e eu sou oi, e eu sou oi, e eu sou oi. Meu pai é oi, e eu sou oi. Olá pessoal! Calma, calma, esse canal não mudou de tema, ainda falando sobre bilinguismo, eu ainda te mostro como que a gente cria Jojo em inglês desde que ela nasceu aqui no Brasil, então se você gosta desse tema, se você também gosta de receita e veio aqui por receita, se inscreve aqui, porque eu acho que eu vou trazer mais receitas, e se você falar que gosta, eu trago mais receitas também, vamos ver se vai funcionar. Mas se você gosta de bilinguismo, se você quer saber como que a gente cria Jojo Bilingue aqui no Brasil, se inscreve aqui no canal, que eu vou te falar tudo! E por que que eu vim trazer uma receita? Porque a gente tá em quarentena, espero que quando você esteja assistindo esse vídeo já esteja tudo resolvido, mas por enquanto estamos em quarentena, e a gente tá inventando moda, então a gente tá fazendo receitas, e receitas que são bem típicas de países norte-americanos, e essa em especial, típica dos Estados Unidos, Banana Chocolate Chip Cupcakes. E eu vou te mostrar a Jojo fazendo, vou deixar a receita aqui na descrição, porque eu acho que fica mais fácil depois, se você quiser copiar, colar, botar no seu caderninho de receitas, imprimir, você pode ficar à vontade, mas o legal é mostrar ela fazendo a nossa bagunça. Tem um detalhe da receita, que é o tal do buttermilk. Aqui no Brasil, eu não encontrei, mas sou uma pessoa que eu não entendo de receita, se você sabe que existe, deixa aqui nos comentários, mas eu não encontrei o buttermilk. E eu aprendi a fazer, eu procurei no Google e aprendi a fazer, não foi que eu inventei da minha cabeça, lá dizia que dá pra fazer com vinagre, com leite desnatado, e funcionou. Então também tá aqui na descrição ali a receitinha do lado, se você não mora aqui no Brasil e não tem acesso ao buttermilk, você pode fazer também. Então vamos à produção. Essa é a nossa receita, ok? Nós vamos cozinhar banana, chocolate, cookie, ok? Whisk flour, baking soda. Não, baking soda. Baking soda. Baking soda. Baking soda. Baking soda. Ok, então agora você precisa limpar suas mãos, porque você tocou sua mão, limpar suas mãos mais uma vez, muito rápido. Baking soda. Como eu posso dizer? Você pode dizer, Baking soda. Ok, então, isso é flúor. Seaflour. Seaflour. Flour! Add baking soda. Não, assim. Sim. Baking powder. Você pode dizer? Baking powder. Baking powder. Salt. Salt? Salt. Salt. Ok. 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 O que. This one, here. And this, one. White sugar. White sugar. This is white sugar. Can you add white sugar? White sugar. White sugar. White sugar. White sugar. And this is brown sugar. Brown sugar. Brown sugar. Can you say brown? Yes. Brown. que coisa todas as cores estão aqui todas as cores? sim butter butter this is butter, ok? olha can you add butter? sim now mix now we can mix ok, go now we can mix mix now one egg, ok? can you add eggs, mommy? yes just one look can you add? the egg oh, mommy okay just me hold and mix daddy, I am not making cake what are you making? I am making what are you making? I am making you forgot? cupcakes I am making cupcakes what flavor are you making? I am making chocolate cupcakes like this I see I have this and mommy I am making the bananas are you going to smash the bananas? no, but I want can you smash the bananas, Juju? smash the bananas no, but they can't so you're baking for me you bake me cupcakes yeah so I can eat so you can eat so you can eat thank you it's food I'm hungry are you hungry? no, I am not hungry it's my stomach my stomach is it big? yeah, it's big are you? are you? are you? your body is big? yeah, a little a little a little? a little? I see some bananas on your stomach I have some bananas okay, Juju smash the bananas go smash the bananas mommy are you done? mommy, you gotta put them here? yes, but first you need to smash very well like this like this like this can I eat a little bit? yes wait can I eat a little bit? more? just a moment okay mom can I eat? I want to eat mommy's gonna prepare another banana for you no, no you? do you want to eat? I don't want to eat I want to eat I want to eat okay, just a moment mix mix, mix, mix mix, hold here and mix oh, you are so strong good job and I am so big look I can mix you can mix very good like a big girl and I am so big mommy look mhm is it okay? one two okay mommy? just a moment just a moment here just a moment just a moment can you mix mommy? one one two three four five one two three four five six up nine ten two oh oh circles 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 i i i i too yeah i 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 Obrigado.